Olá, a proposta para hoje é uma manta de pescoço feita na frontura em ponto malha inglesa. Aqui eu vou usar uma lã média. Selecionei 35 agulhas, um por um. Faço uma carreira, já coloco o pente. Quando tenho poucos pontos, é sempre bom centralizar o pente para que não fique ele pendendo de um lado e do outro. Peso centralizado e com o tempo eu vou precisar de dois pesos, então coloco um de cada lado. Na máquina aperto o primeiro parte, na frontura ergo o PR que fica em transversal. Faço uma carreira para a direita, outra para a esquerda, desligo a máquina, desligo a frontura. Faço uma carreira, aumento a regulagem, eu estava na 2, vou para 6 na máquina, 4 na frontura. Na frontura eu ergo o PR e essa alavanca no P, isso no caso da Eugene. Vou contar carreiras, porque essa é uma manta de pescoço bem comprida. Ela trabalhou apenas a parte da máquina, na frontura ficou a lã por sobre a agulha. E é esse o efeito que dá a malha inglesa. Venho da esquerda para a direita, ele trabalha todos os pontos. E agora é só cuidar para que essa malha não tenha falha. O que seria uma falha? Uma falha seria na máquina, a lã também não trabalhar na agulha. Então, observo se todas as agulhas da máquina trabalham. E na frontura, quando eu venho da esquerda para a direita, também que todas elas trabalhem. Principalmente essas agulhas laterais. Auxilio puxando o peso bem centralizado, para que ele tenha força. E agora, como dizem, é só passar o carro e a máquina trabalha. Esse é um ponto, malha inglesa, ele encolhe em altura. Ou seja, eu preciso de muitas carreiras para ele dar o comprimento. E ele alarga, ele estica em largura. Então, se eu puser muitos pontos, essa manta vai ficar muito larga. E é uma manta para passar várias vezes no pescoço. Aqui, cerca de 14, 13, 14 centímetros vai dar essa quantia de agulhas. Essa é uma lã felpudinha. Já veio desmanchada para mim. Então, às vezes, vai ter nó. E esses nós não podem ficar no meio do trabalho. Eu vou ter que puxar para o lado. Quando o peso atinge o chão, eu não tenho mais como segurá-lo somente no centro. Então, eu vou enrolar o tecido. No caso desse tipo de pente aqui, ele tem uma barra mais grossa que protege o ponto. Que protege o trabalho. Então, eu deixo ela sempre virada para a malha. Vou enrolando o pente no trabalho. E agora, vou precisar de dois pesos. Um em cada lado. Coloco um peso num lado, outro no outro. Para segurar esse trabalho bem reto. E ao mesmo tempo, eu vou segurando com a mão. Para deixar esse trabalho que é estreito. Para deixá-lo mais seguro, mais firme. Se ele fica balançando, pode ser que a última agulha aqui enrosque no carro. E isso dá um problema. Um detalhe também é, se você nota que a tua lã é muito sensível, não coloque o peso sobre a malha. E sim, no pente. Porque senão, você marca a malha ali também. Existem pesos com engate em metal e outros com engate em plástico. É melhor que seja esse em plástico que seja colocado. Mas se não tem, pode ser usado esse também. Ou colocar um durex ou uma fita crepe em volta desse engate aqui do peso. Para ele firmar e não escorregar para o lado. Aqui, enrolando mais uma vez o trabalho. Ele fica bem grosso. Mas é o ideal aqui para esse trabalho continuar. Eu já estou em 500 carreiras e vou precisar fazer mais enrolados desse quando atingir o chão. Detalhe. Eu não posso tirar o pente e recolocar ele na metade ou mais para cima ou na máquina mesmo. Porque ele forma um defeito. Ele forma uma marca no trabalho. Então, não dá para tirar o pente e recolocar quando ele atinge o chão. Eu preciso enrolar mesmo. E ele vai ficando grosso. À medida que vai aumentando o número de carreiras, ele vai engrossar bastante aqui. Portanto, uma mão eu seguro no carro e a outra mão eu vou segurando para esse peso não escorregar e esse pente ficar firme. Cheguei com 850 carreiras no comprimento que eu preciso. Tiro os pesos, mas não tiro o pente. Deixo esse trabalho descansando e vou trabalhar agora somente com esses pontos para o arremate. Duas opções eu posso fazer. Arremate italiano. Eu já fiz um vídeo mostrando como fazer o arremate italiano, que ele fica idêntico ao início. ou passar os pontos para a máquina e remalhar. Dependendo se você vai fazer franja ou se vai deixar sem franja nenhuma. Então, escolhe um dos acabamentos para fazer aqui o término desses pontos. Eu vou passar para a máquina e remalhar porque vai ser posto uma pequena franjinha no final e no começo dessa manta. Se fosse arremate italiano, aqui seria tirar em linha de outra cor, deixando uma sobra de fio. Como eu vou remalhar, passo os pontos para a máquina. Aumento a regulagem, chamo os pontos para cima e faço uma carreira em regulagem bem alta. Aqui eu não preciso tirar o engate do carro da frontura, porque eu puxei as agulhas para cima. Então, ele trabalha sem problemas. Se não, era só trocar pelo cabo da máquina. E agora, remalho, porque vai ser colocado franja nesse final. Que posso remalhar com ou sem fio. Já que eu dei uma regulagem alta, ela vai ceder bastante o ponto. Essa é uma lã muito bonita, só que ela deixa muito resíduo na máquina. Então, vamos lá. Vamos lá. E aqui dou uma sobra para depois arrematar. Aqui foram oitocentas e cinquenta carreiras. Pelos meus cálculos, deu cerca de um metro e cinquenta de comprimento. E deu treze centímetros em largura. São muitas voltas que foram dadas. Só tiro o pente depois que eu tirei da máquina, porque senão ele pesa, ele puxa para baixo. E aqui temos o início dela e o final remalhado. Um detalhe. Uma escrita me pediu por que o arame que vai dentro do pente entorta. Sempre que tira o trabalho do pente, já recoloca esse fio aqui de arame para dentro, para ele não entortar. Porque se você deixa ele mal colocado ou deixa ele metade colocado e a outra não, ele entorta. E depois, para desentortar, ele sempre fica uma marca. E é difícil entrar depois no pente. Então, observar ao tirar e já guardar o pente. Fiozinho aqui vai ser arrematado junto com a franja. E no outro lado também. Ponto malha inglesa é muito bonito. Tem as suas características, tem as suas qualidades. Aqui foi feito usando num só lado, mas o ponto malha inglesa também pode ser dupla face. E aqui foi selecionado um por um. Ele também pode ser feito todos os pontos. Fazendo todos os pontos, ele tem outra largura. Não é a mesma e nem o mesmo comprimento. Ele tem características diferentes dependendo de como você seleciona. Ele cede em largura e fica muito fofo. Aqui no lado direito e aqui no lado avesso. Essa, então, é a nossa manta de pescoço feita em ponto malha inglesa. Ideia para hoje. Bom trabalho! Tchau! Tchau! Tchau!